Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com este vídeo vamos atender alguns amigos que nos perguntaram sobre um possível calendário do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Atendendo aos amigos Esmeralda Ferreira, de São Joaquim do Monte, aqui em Pernambuco. Maria Anunciada do Livramento em São Paulo, capital. Jocimar Laurentino Costa, São Bernardo do Campo, São Paulo. Paula Andrade do Nascimento, São Luís do Maranhão. Wellington Francisco Paiva, do Recife, Pernambuco. E Tiago Morgado, em Belém do Pará. Eles nos perguntam se realmente o INSS divulgou o calendário do 13º salário. E a resposta é não. Então, essas datas de pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas já estão no Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020, no artigo 120, incisos 1º e 2º. Vejam. Como vocês podem ver, Diário Oficial da União, publicado em 1º de julho de 2020, edição 124, sessão 1, página 5. Órgão Atos do Poder Executivo. Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020. Altera o regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4º e 6º, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto na legislação da Previdência Social em especial, na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Decreta, artigo 1º, o regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aqui está, meus amigos, o artigo 120. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante o ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. § 1º, o abono anual será calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores, e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano, e o seu pagamento será efetuado em duas parcelas da seguinte forma. Inciso 1º, a primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto, e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. E, inciso 2º, a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela, e será paga juntamente com os benefícios da competência de novembro. Como vocês puderam ver, essas datas já estão no próprio decreto 10.410. Então, como vocês podem ver, o INSS não publicou nenhum calendário, porque já está no decreto 10.410. Então, aí está, meus amigos. Esperamos que com este vídeo tenhamos atendido esses nossos amigos, que nos perguntaram se o INSS havia divulgado um calendário do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. O INSS não divulgou nenhum calendário. Ainda estamos no dia 27 de janeiro. Se o governo federal não decidir adiantar para o primeiro semestre esse 13º salário, ele será pago nos meses de agosto e novembro. Não porque o INSS divulgou o calendário com datas, é porque está no decreto nº 10.410, de 2020. Então, nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí Obrigado.